Olá, salve, salve! Adaptado ao formato digital, o projeto Violino no Choro está com inscrições abertas para as novas turmas da Oficina de Violino Também Dá e da Masterclass Alma Brasileira. A programação também contará com concertos didáticos. O projeto é idealizado pelo violinista Felipe Caran, que ao longo de sua carreira como instrumentista e pesquisador, tem trabalhado na divulgação e na prática do violino na música popular brasileira e latina. Isso é uma busca que faz parte da minha vida já há muito tempo, e que agora eu estou tendo essa chance de compartilhar com músicos que possam ter o mesmo interesse que eu tenho ou, de uma certa forma, até às vezes despertar novos violinistas, violistas, tilistas para esse universo da música popular. Nós criamos um curso que oferece oficinas, que tem toda uma parte de história e apreciação musical, e depois conteúdos de teoria e de prática, de harmonia e de assuntos que são impertinentes para quem quer se aventurar nessa área. Masterclassics são pequenas aulas individuais dentro dessas oficinas, e a gente escolheu um determinado repertório, disponibilizou no website. As pessoas têm que baixar essas músicas, preparar, enviar um vídeo, e aí a gente seleciona alguns, porque às vezes não tem como atender a todos, né? E, para finalizar, então, um concerto didático, onde eu, com o meu quarteto, nós apresentamos músicas de um disco que será lançado após o projeto, que tem, então, que a gente apresenta músicas que vão desde o choro até músicas com ritmos do Igexá, músicas com ritmos de samba, parte do alto. Então, é um repertório bem eclético, contemplando vários gêneros da música popular brasileira. Ele tem, justamente, esse objetivo de, primeiro, apresentar esse instrumento dentro dessa linguagem da música instrumental brasileira, né? Ou seja, onde existe muita improvisação, uma troca de informações espontânea no palco, e, além disso, também ajudar a criar referências para jovens instrumentistas. Então, justamente isso. Então, é aberto aos dois públicos, aos amantes da música, a quem gosta de música, e aos jovens instrumentistas, também que possam se imaginar, né? Nessa situação, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.